Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E é lá no mercado da Forgem Elja, mamãe? É sim, Amandinha. Vai lá e compra pra mamãe leite e biscoito que é pra gente tomar café da manhã. Ah, tá bom, mamãe. Então você vai dar o dinheiro pra mim ir lá comprar? Vou sim. E você vai com cuidadinho pela calçada porque é logo aqui pertinho do nosso portão. Tá bom, mamãe? Olha, Amandinha, a mamãe só tem essa nota aqui. Cuidado porque tem muito troco, tá? É, mamãe, eu vou voltar cheia do dinheiro? Não, não é isso, Amandinha. É porque essa nota aqui é de 100 reais. Então vai ter troco. Ah, então tá bom. Então é pão e leite? Não, Amandinha. Biscoito e leite. Ah, então tá bom. Eu vou botar essa nota bem na sua carteira. Olha aqui, Amandinha. A mamãe vai colocar bem aqui na sua carteirinha da Sofia. Vou colocar a nota aqui. Chega lá, você pede o que você quer lá pra Elza e depois você paga, Amandinha. Então tá, mamãe. Cuidado com o dinheiro, hein, Amandinha. E presta atenção no troco. Ela vai te dar um monte de notinha de troco. Pronto. Toma aqui, Amandinha. Ah, mas tem que poder comprar mais coisas, né? O que você acha? Se você acha, sim, que eu devo comprar mais coisas, dá o meu like aqui, hein? É, pode ser que eu compre também pão, chiquete, amendoim, pachoca, pilulito, quem sabe um pejunto, uma rabanada. Oi, dona Foge, Elja. Eu vim aqui fazer umas pampas. Que bom, Amanda. No que eu posso te ajudar hoje? Bem, com tanto papá que você tem aí, Elja, acho que você pode me ajudar todo dia. Mas o que a sua mãezinha pediu pra você comprar hoje? Ela pediu assim, Amandinha, nós estamos com fome e aqui em casa tem mais de calenta que haja. É mesmo? Mais de 40? Sim, Elja, é todo mundo joelho. Menos eu, chave do Nael, já Foge. Então a gente precisa de leite e de biscoito que a mamãezinha falou pra comprar. Então tá bom, eu vou pegar pra você. Vou pegar o biscoito pra você, menina. Olha aqui o biscoito, pronto. E agora é o leite que sua mãe pediu, né, Amanda? Sim, a minha mãe quer muito leite, ela quer uns 40 leites. Ah, Amanda, eu não tenho 40 leites. Então me dá tudo que você tiver, dona Foge. Uma caixinha de leite. Aqui o seu leite. Olha aí que carrinho vagio, acho que eu vou levar mais umas coisinhas. Ô, dona do Zelo, lá do Foge, eu vou levar mais umas coisinhas. Mas você vai ter dinheiro pra levar, dona Amanda? Porque vai ficar muito caro. Eu tenho, sim, minha mãe me deu uma nota grande. Ah, Amanda, não é porque é nota grande que pode comprar tudo. Pode, sim. Minha mãe falou, sim. Amandinha, eu tenho aqui uma nota de 100 reais. 100 reais? Ah, então você pode ficar à vontade. E é isso mesmo que eu vou fazer. Hum, mini chicken, eu adoro. Coca-Cola e leite de garrafinha. Então bora com a amandinha. Ahá, aqui tem carne. Carne é bom pra colocar no pão. Chuquilho, escondidinho e chuco de lalanta. Vai já pra minha casa. Ah, o bolo de molango. A Lilo adora bolo de molango. Você acha assim que eu devo levar o bolo de molango pra Lilo? Quer ver aqui pra gente saber? Enquanto isso, eu vou pegar isso aqui. Hum, isso parece bom. Chuquinho de kiwi. Ih, molho de tomate. A mamãe faz gelajanha. O carrinho já tá feio. Ah, mas vai ter que caber mais. Cafézinho, chupa. Proculhete, pizza. Meu Deus, mas ela levou quase tudo. Só faltaram as frutas. Epa, peça que queixia, eu vou levar a frutinha também. Manana, a vizuba gosta. Lalanja, laulinha. Uva, também tem a pima metida, né? Que gosta. Lá tá, tem machã, que também tem a mel, que gosta. E ovinho, que todo mundo gosta. Eu vou levar tudo. Rapa, tudo pra cá. Vambora, pra minha casa. Vambora. Não façam dama. Vamos todo mundo pra minha casa. Vem, uva. Ah, que uva difícil. Pronto. E você também, machã. Todo mundo pra minha casa. Oxê, bolinha de chocolate. Eu não te esqueci. Vem com a mandinha. É, ô dona do zelo. Eu acho assim que eu já comprei tudo que eu precisava. Você comprou, foi tudo que eu tinha. Será que o seu dinheiro vai dar? Ah, se não der, devolve tudo. Vamos lá ver se vai dar. Deixa eu ver aqui quanto vai dar. Bolo, leite. Também tem chocolate, coca-cola. Pronto. Quanto deu, dona do zelo? Deu cem reais. E o chó, falei pra você que eu tinha o dinheiro. Toma aqui, seu cem reais. Obrigada, dona Amanda. E volte sempre. Pode deixar, dona. Fuge, congelante. Eu volto, xin, tchau. E agora, como é que eu vou levar tudo isso pra casa? Encabe no carrinho. Ô, dona do zelo. Ô, dona Amanda. Eu tô providenciando uma bolsa pra você levar pra casa. Pode ficar tranquila. Ampe, dona do zelo. Ah, pejada, pejada. Pejada. Vem, bolchinha. Mamãe, eu siguei. Ah, que bom, Amandinha. A mãe tava ficando preocupada. Já que você tava demorando. Mas a moça te deu uma bolsa deste tamanho? Só pra você trazer biscoito e leite? É, foi tipo, mais ou menos. Como assim, mais ou menos, Amandinha? É que assim, de um monte de coisa de pomochão. Sabe, mamãe? Tava assim pomochão, tudo baratinho. Aí eu tive que trazer um monte de coisa. Um monte de coisa, Amandinha. Ai, tô até com medo de ver essa sacola. Ah, Amanda! Mas o que que é isso, Amanda? Tem suco de laranja, macarrão, suco de kiwi, leite, chocolate, mini chicken, biscoito, laranja, Coca-Cola, leite, carne, banana, ovo, sopa, uva, sucrilho, pizza, sopa, hambúrguer, café, molho de tomate. Uma coisinha cheia de doces, mais ovo, também tem que passar. Bolo de morango, mais um ovo, frutas, suco de morango, rodo de carne, leite, hidratado. Amandinha, você comprou tudo isso? É que tava na pomochão, mamãe. E cadê meu troco? Toco, mamãe. Deixado como esse, tava tudo caro, nem teve toco. Mas você disse que era tudo baratinho, Amandinha? Ah, é que eu me queixi. Ah, dona Amanda, pelo menos agora nós vamos ter compra pro mês inteiro, né? Hum, a mamãe que peixe, eu vou comer tudo assim mesmo. Você que acha nova aqui, não esquece de se inscrever, vai ver tudo legal que a gente faz, hein? E dá o nosso like. Um beijo, até o próximo vídeo. E vou, 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 vou. Mamãe, vamos brincar. Viu? Vamos lá. Cadê seu? Jujubinha, dá pra mamãe o chocalho, que a mamãe vai trocar essa fraldinha. Vem cá, minha Jujuba. Não, não é hora de bagunça, Jujuba. Olha, a mamãe vai botar o travesseirinho aqui, pra você ficar mais confortável, tá bom? A mamãe vai trocar sua fraldinha. Vamos tirar essa fraldinha que tá cheia de xixi, Jujuba. É? Vamos, vamos, trocar a fraldinha, Jujuba, que tá muito cheia de xixi. Mamãe? Calma, Jujuba, a mamãe vai trocar sua fraldinha. Depois, Jujuba, não tá na hora de brincar, tá na hora da mamãe trocar sua fraldinha, cuidar de você, pra você ficar bem limpinha e passar o dia com as suas irmãs. Olha a fraldinha da Jujuba, que linda. Nada de tchau, tchau, Jujuba. É hora de trocar a fraldinha, Jujuba. Vem com a mamãezinha. É, a Jujuba adora fazer uma bagunça. Ela não para quieta. Essa minha filhinha dá um trabalho, porque ela não fica quietinha, né, Jujuba? Vamos lá, deixa a mamãe fechar aqui. Opa, soltou aqui. Pronto. A mamãe vai trocar esse vestido também, Jujuba. Porque esse vestido já tá sujinho, vamos tirar ele e colocar outro. Calminha, Jujuba. Dá uma mãozinha pra mamãe. Ai, Jujuba. E lugar nenhum, Jujuba. Você vai brincar com as suas irmãs. Esqueceu? Tchau, papai. É, vai brincar com as irmãzinhas. Deixa a mamãe fechar o seu vestidinho aqui atrás, Jujuba. Tchau. Nada de tchau, tchau. Pera aí, a mamãe não terminou. Um sapatinho pra você, Jujuba. Vem, Jujuba, sapatinho. Vem colocar. Fica quietinha, Jujuba. Você tá tirando o papatinho, minha Jujuba. Olha só o que você tá fazendo, Jujubinha. Ah, meu Deus. Fica quietinha, Jujuba. Isso. Fica quietinha pra mamãe colocar o sapatinho em você, hein. Suquinho. Suquinho? Tá bom. Eu vou te dar o suquinho, Jujuba. É de morango, ó. Vamos ver se você vai gostar. Jujuba. Para de bagunça, Jujuba. Vem tomar o suquinho. Abre o bocão. Tá gostoso, Jujuba? Gostou, Jujuba? Eu... Eu acho que ela gostou. Você quer mais, Jujuba? Quer mais suquinho? Mais rápido. Não. Só mais um pouquinho de suquinho. Agora chega. Quero fazer suquinho. Você tá de fraldinha, Jujuba. Você tá de fraldinha, Jujuba. Você pode fazer na fraldinha. Não tem problema. Deixa a mamãe pentear seu cabelinho, Jujuba. Porque ele está bem bagunçado. Olha aqui atrás, Jujuba. Que bagunça que tá esse cabelo. Deixa a mamãe arrumar. Pra você ficar linda. Fica quietinha, Jujuba. Isso. Deixa a mamãe pentear. Pro seu cabelinho ficar bem arrumadinho. Seu cabelinho tava todo amassado, Jujuba. Porque você tava mimindo. Aí amassou tudo. É, minha fofa. A minha Jujuba é uma fofa, né, Jujuba? Vem cá. Deixa a mamãe ajeitar aqui o cabelinho. Do outro lado. Vamos tirar esse lacinho. Que a mamãe vai trocar de lacinho, Jujuba. Nada de pulando, Jujuba. Essa minha Jujuba adora fazer uma bagunça. Não, não vamos brincar de pegar agora, Jujuba. Essa minha Jujuba adora fazer uma bagunça. Não, não vamos brincar de pegar agora, Jujuba. Vem cá. Deixa a mamãe ajeitar aqui. Pra mamãe fazer um outro rabo de cavalo. Bem bonito em você. É, Jujuba. Deixa a mamãe terminar aqui. Vamos lá, Jujuba. Eu vou colocar isso aqui na Jujuba, que é um pompomzinho. Ele é muito fofinho, azulzinho. A mamãe adora usar esse pompomzinho nas minhas babies. Jujuba, espera um pouquinho. Deixa a mamãe terminar. Depois a gente brinca, Jujuba. Olha que coisa fofa que ficou. Deixa a mamãe pentear aqui. Pronto, Jujubinha. Fica, fica, bumbum. Você ficou linda, minha Jujuba. Nossa, minha Jujuba. Mas eu acho que você tá um pouquinho quente. Será que você tá com febre? Hum, deixa a mamãe ver, Jujuba. Vem cá. Hum, deixa eu ver. Não, a Jujuba não tá com febrinha. Que bom, Jujuba. Vamos escovar os dentes. É hora de escovar os dentinhos, Jujuba. Vem cá. Dá o dentinho pra mamãe. Vai. Chega de falar, Jujuba. Vem cá. Jujuba, não faça bagunça. Que essa é a hora de escovar os dentinhos. Pronto, o dentinho limpo, Jujuba. Agora você tá muito linda. Deixa a mamãe ajeitar essa franjinha. Em lugar nenhum, Jujuba. Você vai ficar em casa brincando com as suas irmãsinhas. Mesmo em casa, a Jujuba tem que pentear o cabelinho, trocar de roupa, trocar a fraldinha. Não pode ficar toda bagunçada dentro de casa. E tem também que ficar muito limpinha. Ah, eu acho que eu vou colocar na Jujuba um lacinho diferente. Esse lacinho aqui, olha que diferente que ele é. Ele é um lacinho que tem aqui um coelhinho com um coraçãozinho escrito Love. E aqui, olha, tem vários cabelinhos fofos. Vamos lá, Jujuba. Deixa a mamãe colocar em você. Acho que ela vai ficar linda. Olha que linda! E tem mais um que a mamãe vai colocar em você também, Jujubinha. Deixa eu ver. Ai, a minha Jujuba ficou uma princesa linda. Vem, Jujubinha. Vamos usar o batom, hein? Eu sei que você adora um batom. Adora ficar fashion, né, Jujuba? Ah, não é hora de pular, Jujuba. Fica quietinho para a mãe passar o batomzinho em você, hein? Ai, a Jujuba não para quieta. Tchau, tchau. Tchau. Olha que lindinho. É um batomzinho bem clarinho. E é bom para a Jujuba porque criança não usa batom escuro, né, Jujuba? Vamos, vamos, já já nós vamos, Jujuba, brincar com as suas irmãs. Pronto, Jujuba, você está linda. A Jujuba até já perdeu os sapatinhos. 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 a Jujuba. Jujuzinha, a minha Jujuba vem cá com a mamãe, vem. Você está brincando muito, tá? Você está brincando muito, tá? Você está brincando muito, tá?